Música Deus é bom demais Deus é bom demais Como é cantar Louvar é o meu Deus Amém e a paz Deus tem caminho Pra você Não é bom Deus é bom demais Como é cantar Louvar é Deus A alegria Deus tem pra mim Pra você Para nós Deus se morre Posso seguir Seu poder Pronto Pronto A figura Perigir E proteger Eu sei Senhor Sei que Querer A pensão Deixe Fugue Deixe Fugue 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 E aí faz Deus tem pra mim Pra você falar Vai almoçar as palmas Deus se envolve em mim Deus se envolve em mim Vossos sentem Do seu poder Como amigo Lugar e dirigir E proteger Sei que tem Aflições neste mundo Mas fez por mim Levanta a sua mão Se a inimigo Eu venci pela fé Vencerá Posso então louvar a Deus Ele é bom É bom demais Deus é bom Deus é bom Deus é bom Não é cantar Não para Deus Alegria e paz Deus tem pra mim Pra você Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom Não é cantar Alegria e paz Deus tem pra mim Pra você Aleluia Alegria e paz Deus tem pra mim Pra você Alegria Alegria e paz Deus tem pra mim Pra você E pra você E pra nós Aleluia Deus é bom Amado Aleluia Deus é bom Amado A nossa ponte Vamos lá Ele é digno Você ainda é digno Vai de boa Golou Boa Você está sentindo a presença de Jesus aqui Diga glória a Deus Aleluia 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 é te louvar Aleluia 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 Meu mundo é fã pra adorar Jesus Jesus transformou meu ser Mudou minha sorte e sou Deveram É o seu amor Diver do Senhor Diver do Senhor Diver do Senhor Viver do Senhor Se eu conquistei, Cristo é o rei, Cristo é o rei, seja ele o doutor, ele tem todo o poder na terra e no céu, creia, e todo o poder na terra e no céu. Se eu doutar eu vou vencer, todo mal vai me curar, e me sou para adorar a Deus. Se eu doutar eu vou vencer, todo mal vai me curar, e me sou para adorar a Deus. Aleluia 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 Eu vou nas mãos pra adorar Aleluia 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 Eu vou nas mãos pra adorar Jesus Jesus transformou meu ser Por minha sorte sou Livre do Senhor Jesus fez o seu amor Mil mais dores Amor 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 Que Cristo é o Deus Seja Ele o louvor Em todo poder na terra e no céu Ainda de mãos seguidas, prometiza isso Se eu lutar, eu vou vencer Todo mal vai me ignorar E cresou para adorar a Deus Se eu lutar, eu vou vencer Todo mal vai me ignorar E cresou para adorar a Deus Quero vencer a você, aleluia! 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 Minha alegria é te louvar Louvar, louvar Aleluia! Aleluia! Pego minhas mãos pra adorar Aleluia! 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 Minha alegria é te louvar Aleluia! Aleluia! Pego minhas mãos pra adorar Aleluia! 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 O que é isso? Adeus! Obrigado agora, meu Deus. Só mudando o tempo, conheces o meu coração. Mentiros espinhos viram de volta ao céu. Conheces os meus pensamentos, frustrado e sentimento. De agradar ao Senhor, meu amor é o prazer. Se sumo aos céus, tua presença comigo está. Teclare-se Deus ao abismo, tua destra me guiará. Com terras, com terras e mares, verei o monção. Presença constante no meu coração. Tua glória me faz. Muito mais de fé, Senhor. Levanta a sua mão. E andando por fale. Fazer, fazes uma dança e ar. E dentro desta água, me sinto, sinto força sem irmão. Tenho sede do Deus vivo. Minha alma precisa de ti. Quero te louvar e nesse mar e te adorar. Declare-se sumo aos céus. Se sumo aos céus, tua presença comigo está. Se venço ao abismo, tua destra me guiará. Por terras, com terras e mares, verei o monção. Com presença constante no meu coração. Tua glória me faz. Muito mais, muito mais. A esperança. E dentro desta água, me sinto, sinto força sem irmão. Tenho sede do Deus vivo. Minha alma precisa de ti. Quero te louvar. Quero te louvar. E nesse bar e te adorar. Quero te louvar. Quero te louvar. E nesse bar e te adorar. Regraio que você ou todo o seu amor, agora é a relação. Muito mais, Senhor. Eu quero te adorar, ó Pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Oh, aleluia. Oh, que eu não vou para o pai. Tudo vale. O pai, 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 pai. E me mede. E dentro desta água, me sinto, sinto força sem irmão. Sinto força ser igual Tenho sempre tudo de mim Minha alma precisa de ti Quero te louvar E nesse bate-á E andando, e andando E andando, e doido, e doido Não fazes uma dança Me bebendo dessa água viva, Senhor Sinto força ser igual Tenho sempre tudo de mim Minha alma precisa de ti Quero te louvar E nesse bairro te adorar Quero te louvar E nesse bairro te adorar Aleluia, Pai E nesse bairro te adorar E nesse bairro te adorar Quero te adorar Amém. 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 em ti, tu és o Deus de amor, eu não entenderia o Senhor, tu és o Deus de amor, eu não entenderia o Senhor, tu és o Deus de amor, eu não entenderia o Senhor, 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 eu não Minhas mãos preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará vencer Tua palavra, Deus, que me fará vencer Tua palavra, Deus, que me fará vencer Aleluia A palavra de Deus em Apocalipse diz Quando tomou o livro, os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Procedaram-se diante do Cordeiro Tendo cada um deles uma árvore E taças de ouro cheias de incenso Que são as orações dos santos E ele calabando, ele calabaz E entoavam o novo cântico dizendo Digno és De tomar o livro e de abrir os selos Porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra Aleluia E ouvi uma voz De muitos anjos ao redor do trono Dos seres viventes E dos anciãos cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares Proclamando em grande voz Seja o louvor Seja o louvor Seja a honra Seja a glória E o domínio Pelos séculos dos séculos Meu irmão, levanta sua mão Você está diante do trono do Senhor Os anjos do Senhor estão nesse lugar Aleluia E o domínio Diante de Ti Diante de Ti No santo lugar No santo lugar Quero entregar A minha oferta de amor Eu quero contemplar Eu quero contemplar Nesse lugar Uma nuvem de glória Os Teus anjos do Teu poder Cante do trono do Senhor 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 Passa essa oração Passa essa oração No santo lugar Quero entregar Quero entregar Quero entregar A minha oferta de amor Quero entregar Quero contemplar Nesse lugar Uma nuvem de glória Uma nuvem de glória Cante do trono do Senhor Cante do trono do Senhor Cante da arca Cante da arca Amém. Ele está recebendo toda a adoração. A adoração a Ti, abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Abre o meu coração e me rendo... Mais uma vez, abre o meu coração. Abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Abre o meu coração e me rendo aos Teus pés. Do trono que Deus quer que você entregue O seu coração Ele quer que você deposite tudo No altar do Senhor Nós estamos na casa de Deus O Papa manda ele Penta o avanço O que você precisa entregar nessa noite Entrega ao Senhor O seu coração A sua mão O seu espírito A sua casa O seu trabalho Entrega ao Senhor Fecha os seus olhos agora Comece a entregar a Deus Comece a entregar ao Senhor Comece a entregar ao Senhor Comece a entregar ao Senhor Comece a entregar ao Oh Ohamonte dá-lод kalkinado Gente掰 O Deus está 26 Oh, Ele está aqui Vai re Music é Jesus Nós estamos nos preparados A dor do Senhor está passeando Presença dele Quando tudo Perante o Senhor Este pé E todo Teu ser Ele Controlar Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Valdar Quando tudo Perante o Senhor Este pé E todo Teu ser Ele Ele Controlar Só Então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Quando tudo Deixares Existe 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 E todo Deus Ele Controlar Só Só Então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Quando tudo Deixares Existe Existe Do 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 O Senhor este é, de todo o meu ser, ele for provar. Só então, as de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. Só então, as de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. 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 Então, as de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. Oh, Jesus! O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. O Senhor tem poder, quando tudo deixares em volta. Ele é poderoso na paz e na sua vida. O que é o Senhor, meu Deus? O Senhor, meu Deus, todo o poderoso é. Ele faz proleta, Ele faz proleta, Ele faz proleta, Ele faz proleta, Ele faz proleta esse lugar. O Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus, todo o poderoso é. Ele faz proleta, 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 Ele faz proleta. Agora eu quero ouvir só as irmãs do Senhor, bem forte. O Senhor, meu Deus, todo o poderoso é. Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeza Agora quero ver o seu irmão O Senhor é o Senhor O poderoso é Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeza Esse lugar Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeza O Senhor, meu Deus Todo poderoso é Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeta nesse lugar Ele faz, ele faz, ele faz proeta Ele faz, ele faz proeta Esse lugar Sua vida, na sua vida Sua casa, na sua casa A sua vida, nesse lugar Esse lugar Aleluia! Ele faz, ele faz proeta Vamos exaltar o Senhor Vamos conquistar a terra prometida A terra que o Senhor aprendeu Vamos exaltar o Senhor Vamos exaltar o Senhor Vamos exaltar o Senhor Vamos exaltar o Senhor Que é poderoso O leão de Judá Vamos exaltar o Senhor Ele é o Deus de Israel Vamos conquistar a terra prometida A terra que o Senhor nos deu Vamos exaltar o Senhor Vamos exaltar o Senhor Vamos exaltar o Senhor Vamos exaltar o Senhor Nesta terra a pura herança nos dá Podemos crer e confiar E quem se deu o leão de Judá Vamos exaltar o Senhor Vamos exaltar o Senhor Vamos exaltar o Senhor Vamos exaltar o Senhor O Senhor Vamos lá, machado, machado! Machado, 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 machado! Machado, 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 machado! Machado, machado, machado! Machado, machado, machado! Amém. 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 Amém.